Segundo a sessão do Superior Tribunal de Justiça, aplica a lei da propriedade industrial e reconhece proteção à soja transgênica da Monsanto. Melho, soja e algodão estão entre as plantas cultivadas com sementes transgênicas. Para especialistas chegarem até as espécies geneticamente modificadas, são necessários anos de estudo. O melhoramento se envolve em pesquisas de você pegar partes genéticas de um organismo e inserir no outro. Isso é a transgeníase. À medida que a gente tem, vamos falar assim, produtos modificados, no caso os produtos transgênicos, que é a questão nossa, existe um investimento em milhões de dólares em cima disso. Então, as empresas que investem nisso, elas cobram seus valores em função desse autoinvestimento que foi feito. E isso, muitas vezes, o que se tem é o termo de royalty, como uma forma de pagar, seria uma taxa. Sindicatos de agricultores do Rio Grande do Sul ajuizaram a ação coletiva contra a Monsanto do Brasil com o objetivo de reservar o produto da soja transgênica tipo RR para replantio em campos de cultivo e vender a produção independente do pagamento de royalties, taxas tecnológicas ou indenização sob a alegação do chamado privilégio do agricultor previsto na lei de cultivares. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não aceitou o pedido por considerar que a lei de propriedade intelectual protege tanto o produto, objeto direto da patente, como o processo ou produto obtido diretamente pelo processo. A segunda sessão do STJ manteve acórdão da Justiça gaúcha. A relatora, ministra Nancy Andrigui, observou que as patentes foram concedidas em razão da inserção de um gene que conferiu à planta uma função distinta da que naturalmente possuía. Por conta disso, os direitos do titular do privilégio vão incidir sobre o atributo modificado geneticamente. Tendo a planta sido reproduzida e a nova geração conservado tal tributo, sobre ela também deve-se projetar os direitos de exclusividade. A ministra lembrou que nada impedia que os agricultores empregassem a soja convencional nos plantios. Mas a partir do momento em que optaram pelo cultivo de sementes modificadas por meio de invenção patenteada, eles devem cumprir as obrigações financeiras com a empresa por conta da tecnologia utilizada. Legenda Adriana Zanotto